Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Thomas Beckett, um homem que viveu sem medo da morte, mas antes de falar sobre ele, façamos nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Thomas Beckett nasceu em Londres no ano de 1118. Sua família era originária da Normandia e ele participou do ambiente da corte inglesa. Quando mais novo, tornando-se amigo do futuro rei Henrique II, São Thomas Beckett foi formado na Abadia de Merton e estudou na Universidade de Bolonha. Quando o rei Henrique II assumiu o trono, nomeou São Thomas para ser o seu chanceler em 1155, sendo este uma das pessoas da mais alta confiança do monarca. O santo, além de aconselhar o rei, era generoso para com os pobres. O seu interesse em estudar a doutrina da igreja foi crescendo cada vez mais, bem como o seu apreço pela vida religiosa. Tornou-se amigo do arcebispo Teobaldo da Cantuária e, quando este morreu, o Papa pediu uma sugestão ao rei da Inglaterra sobre quem poderia ocupar o lugar do falecido bispo. O monarca indicou, então, seu amigo Tomás. Em 1161, São Tomás foi ordenado sacerdote e, pouco depois, arcebispo da Cantuária. O rei, que pensou que teria um aliado político, na verdade compreendeu logo que São Tomás já tinha escolhido a que senhor seria fiel a Jesus Cristo. O santo bispo se posicionou ao lado do Papa e, contrário ao rei, em relação às constituições de Claredon, que queriam limitar a ação da Igreja Católica na Inglaterra, privando-a de liberdade e independência. São Tomás Beckett, se negando a concordar com isso, ganhou a inimizade do rei. Precisou se abrigar em um mosteiro cisterciense e se exilar na França, onde ficou por seis anos. Com fim, o Papa Alexandre III procurou alcançar a paz entre os dois e São Tomás pôde regressar à sua terra. Foi recebido pelo povo por aclamações, mas ele sabia que isso seria por pouco tempo e disse, voltei para morrer no meio de vós. O rei, vendo que São Tomás continuava sendo contrário às suas ideias, destituindo os bispos que aceitaram as leis abusivas do monarca, expressou o seu desejo de que aquele bispo fosse liquidado, o que foi atendido ao pé da letra por quatro cavaleiros que foram ao encontro do santo em sua catedral. São Tomás, cheio de fortaleza e amor a Cristo e a sua santa igreja, afirmou, o medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça. Antes de morrer a facadas, em 29 de dezembro de 1170, ele disse, aceito a morte em nome de Jesus e pela igreja. Ele foi canonizado pelo próprio Papa Alexandre III apenas três anos depois da sua morte. Que São Tomás Beckett interceda por nós para que orientemos as nossas amizades para Deus, reconhecendo que é ao Senhor que devemos a nossa fidelidade. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje, curta e compartilha, e se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e pelo Youtube, e por intercessão de São Tomás Beckett, não se esqueça em persevera!